Hoje, mais de 78% de toda a matriz elétrica brasileira vem de fontes renováveis, ou seja, de fontes limpas. Em outros países, segundo o Ministério de Minas e Energia, essa média é de 20%. Aqui no Brasil, a energia hidráulica é a principal fonte limpa da matriz elétrica, com 70,6%. Em 2023, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia, ela continuará a ser a mais importante, respondendo por 69,4% de toda a matriz elétrica. Essa redução será compensada pelo crescimento de outras energias renováveis, como a eólica e a solar. A prioridade da expansão do nosso sistema é em cima das fontes hidrelétricas, da biomassa, do bagaço de cana e da eólica. E a novidade que nós temos a partir desse ano é a questão da energia solar para a produção de energia elétrica, as células fotovoltaicas. Nós vamos fazer um leilão desse ano. A solar ainda tem um custo um pouco acima das opções que o Brasil tem, mas esses custos estão se reduzindo ao longo do tempo e nós vamos iniciar os aumentos da fonte solar.